Tudo pronto por aqui, a gente está na Praça dos Três Poderes, onde começa daqui a pouco o revezamento da tocha olímpica aqui no Brasil, que vai dar início a todo esse processo das Olimpíadas. Aqui a criançada já está preparada para ver o fogo olímpico passar. O que você está esperando ver aqui? Eu estou só preto, né, e a tocha. Você gosta muito de esporte? Gosto. E você, qual que é a sua expectativa para a passagem da tocha daqui a pouco? Você não gosta muito de esporte? Mais ou menos, mas eu gosto do Leymar. Mas quer ver a tocha? E vocês todos, o que vocês vão fazer quando ela chegar? Gritar!